Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações, vocês estão vendo a televisão aqui do lado. E nós vamos falar da Rede Globo, 12 de abril de 2019, vamos mostrar para vocês duas entrevistas no mesmo vídeo. Vai ser uns cortes de um para outro, para você ver na mesma situação como é que a Globo age quando ela recebe tutu, e como ela age quando ela não recebe tutu, e aí vocês por si mesmo definam se ela tem um jornalismo imparcial ou parcial, interessado ou desinteressado com a verdade. Mas enfim, se inscreve no canal, compartilha daquele joinha bacana, ajuda a gente, comenta e compartilha. No final do vídeo tem um outro vídeo lá do Crivella, nesse mesmo negócio aqui, que eu vou tentar passar para vocês, porque a outra vez que eu tentei fazer essa gambiarra não deu certo, mas quem sabe agora não dá certo. Vamos lá, matéria. Se liga aí, comenta e compartilha. Vamos lá, comenta e compartilha, comenta e compartilha. Cadê, cadê, cadê? Vídeo elucida como age a Rede Globo com verba e sem verba publicitária. Quando ela recebe um tutu do governo, como é que ela age? Como ela age quando não recebe tutu do governo? A edição de um vídeo compara o comportamento da Rede Globo em relação ao ex-prefeito Eduardo Paz e o atual prefeito Marcelo Crivella, nos momentos dramáticos vivido pelo Rio de Janeiro, castigado pelas chuvas na gestão anterior e presentemente. Notadamente, se percebe a diferença crucial nos tratamentos dados pela emissora para ambos os gestores. Enquanto com Paz a tônica era de solidariedade, Cohen com Crivella vai-se ao ataque e a acusações, cobranças. O primeiro cliente preferencial da Globo. Crivella, por sua vez, cortou as verbas publicitárias da emissora. Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. Bom, deixa eu já descer aqui que eu já vou deixar o negócio pronto para o outro aqui. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Não, não sobe de volta. Deixa eu ver. Calma aí, gente. Segura aí. 50 centavos de paciência. Deixa eu ver de tudo. Vou botar sobre aqui. Deixa eu ver. O que eu tenho que achar aqui? Vamos lá. Um. Bom, vou colocar para vocês e vendo aqui. Assista. Pois é, André. O prefeito que saiu daqui a uma da manhã, né, prefeito? Já voltou para acompanhar toda essa movimentação da cidade? O prefeito que saiu daqui a uma da manhã, né, prefeito? Não há absolutamente falta de recursos para isso. Pelo contrário. Não conseguiu. Não conseguiu. Perdao, já que o senhor está falando que não há falta de recursos, nós tivemos, na semana passada, mostramos a crise do lixo. Surge uma grande dúvida. A prefeitura está conseguindo fazer a manutenção se não consegue pagar nem para fazer o básico. O que vocês avaliaram? Qual é o primeiro balanço nesse começo de manhã? Olha, a primeira coisa, né, a gente falou desse jeito, essa é a nossa prioridade. Para que as ações sejam mesmo de madrugada. Olha a diferença. Ótimo, prefeito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. A dívida não é do senhor mesmo? Oi, Edmilson, veja, eu peguei uma prefeitura... Olha a diferença. A dívida imensas que vieram do período azulinho. Ninguém está nem ligando. A gente deu um contato com o prefeito. E aí, caiu. Me viu. Ah, caralho. Eu peguei uma prefeitura... Presta atenção, bicho. A dívida imensas que vieram do período azulinho. Tinha que pagar, no primeiro ano do governo, um milhão e duzentos, paguei. Ano passado, um milhão e meio, paguei. Esse ano, vou pagar um. Caiu. Caiu. Vê aí, vê aí. Vê aí, tá dizendo que caiu. Oi? Se liga aí, ó. Ó, é aí. Aqui, aqui tá conectado, tá com taxa boa. Perdemos o contato com o prefeito. Aqui tá conectado, tá com taxa boa. Perdemos o contato com o prefeito. Ó, cês viram que lá a parte técnica disse que o negócio tava fununciando. Já o jornal disse que perdeu o contato. Claro, o cara não dá, né, não paga. Enfim, continua, continua. Aqui tá conectado, tá com taxa boa. A gente vai tentar um novo contato, já já, com o centro de operação. E já já a gente tenta, então, retomar essa conversa. Olha a diferença, se liga aí. Vamos voltar a falar com o prefeito Eduardo Paes, agora já tá no telefone fixo, prefeito. Ó, com o Eduardo Paes até telefone fixo deu certo. Já estamos vendo as imagens aí, prefeito, da situação da chuva, ontem alagou tudo. Isso aí o que que foi? É lixo no bueiro? É falta de capacidade? De escoamento? O que que é? Olha, se eu tenho assim, primeiro, né, ontem, de fato, choveu muito. Olha, atenção, presta atenção. Tá bom, prefeito, queria agradecer a sua presença aqui. Você sabe que a casa é sua, você sabe que a casa é sua. Que lindo, cara. Prefeito da cidade tem prioridade, pode entrar quando quiser. Ai, que duro. Eu quero dizer que vocês dois são os dois mais amados na prefeitura do Rio, porque todo mundo sabe que o prefeito vê todo dia um bom dia aí. Ai, que delícia. Pagando até eu. Vou mandar, vou mandar. Eu encontrei ela no Tinder. Obrigado, prefeito. Volta sempre, hein? Obrigada, prefeito. Problemas não faltam. Olha lá, agora a diferença. O que falta é o prefeito. Onde está o prefeito Marcelo Creveno? Onde está o prefeito Marcelo Creveno? Presta atenção. Onde está o prefeito Marcelo Creveno? Perdemos o contato com o prefeito? Pelo bem que você quer, sua mãe, bota isso no ar, não. Tá uma vergonha? Gente, eu vou ver se eu consigo mostrar o outro aqui. Espera aí, deixa eu ver. Caramba. Fala, galera. Beleza? Sai daí, sai daí, sai daí você. Sai daí. Não atrapalha não, pelo amor de Deus. Gente, vocês viram aí a diferença que é a questão entre Marcelo Crivella e o Eduardo Paes? Vocês viram que o Eduardo Paes, ele pagava, né? Ai, caramba. Pior que entrou o vídeo e eu tirei. Ai, é palhaçada. Entrou o vídeo e eu tirei. Espera aí, espera aí. Vamos tentar colocar de novo, viu? Coloca de novo, viu? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar de novo aqui. Espera aí. Cacetada, rapaz. O negócio foi? Vamos ver. Aqui. Aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Espera aí. Foi! Escuta aí agora. É impressionante como a Rede Globo faz campanha contra o Rio e contra a Minha. A cidade não está parada. A cidade está se movimentando. A única cidade. A gente, desculpa. Talvez mais diretamente as pessoas faz pressa para tomar a sua vida. Se eu me permito. Eu não vou permitir, mas é impressionante. É impressionante como vocês fazem a opção. Não a mim, mas ao Rio de Janeiro. É por isso que o presidente Bolsonaro já não dá mais entrevista para vocês. E vários políticos também pensam assim. É impressionante. É impressionante como a Rede Globo de televisão é absolutamente contra a cidade do Rio de Janeiro. É a televisão que anuncia o tempo todo os problemas do Rio, que faz drama sobre coisas corriqueiras que acontecem na nossa vida desde que eu nasci aqui. O senhor acha que o que aconteceu foi andando ao Pobre Guilherme? O senhor acha que o que aconteceu foi andando com a Brineira? O senhor acha que o que aconteceu foi andando com a Brineira? fazem? Eles caem de pau em cima. Por quê? Porque não entrou tutu. Nós temos dificuldade com a nossa topografia. Nós somos uma cidade com muitas montanhas, com muitos túneis, com vias estreitas e temos, sim, problemas com o trânsito. É claro que os desabamentos, que nós já temos uma geografia de 50 anos, procuramos evitar, mas nem sempre conseguimos. Amentamos profundamente nossas tragédias. Agora, é preciso aprender com elas e não fazer campanha política, não fazer exploração. O que a Globo quer é dinheiro na sua propaganda. O que ela quer é que a gente faça uma festa no carnaval e ela possa vender 240 milhões com a prefeitura para Deus no torno do carnaval. Isso está errado. Então, o que elas fazem é chantagem. É chantagem de desinteresse da cidade e seguramente são um bom professor. Gente, fala sério. Eu consegui fazer o negócio funcionar, cara. É incrível como eu consegui. Dessa vez não deu certo, mas dessa vez foi. Vocês viram aí o que o Crivella falou, né? O que a Globo quer é tutu. O cara foi na lata. O cara foi na... Na bucha. Vocês viram a diferença, como foi com o Eduardo Paes. Só faltou alisar o cara. Só faltou... Até zap zap rolou na conversa. Para vocês terem uma ideia, como a nossa mídia hoje é uma mídia corrompida. É por isso que eu falo para vocês que estão assistindo os vídeos meus que eu não assisto a Globo, não assisto o Jornal Nacional com o interesse de buscar notícia e me basear nela. Quando eu assisto o Jornal Nacional, por exemplo, eu assisto na intenção de comparar mais ou menos o que eles estão falando com a realidade. Para ver o quanto a nossa mídia... Porque as vezes eu vejo matérias na Globo e depois eu vejo matérias na internet com vídeo, com tudo... Tudo bonitinho e você vê uma distorção muito grande. A Globo manipula. Você vê aí na entrevista do Eduardo Paes, todo mundo... Ah, porque o prefeito estava até uma hora da manhã e daqui a pouco vai voltar de novo. Ô prefeito, como é que dá? E com o Crivella já foram falando em dívidas, em falta disso, em falta daquilo... Quer dizer... Ô, peraí... É o mesmo desabamento. Foi na época do Eduardo Paes, teve a enchente, desabamento... Quer dizer, a mesma coisa, mas... Com o Crivella, agem com acusação. Com o Eduardo Paes, agiram com complacência. Peraí, qual a diferença dos dois? Por que eles não fizeram as mesmas perguntas para o Eduardo Paes? Por causa disso, gente. Entrou dinheirinho. Por que a Globo cai de pau em cima do Bolsonaro? Por que eles publicam pesquisas e mais pesquisas mostrando o Bolsonaro lá embaixo? Porque Bolsonaro tirou isso aqui deles. Eles não têm compromisso com o jornalismo de verdade. Eles não têm compromisso com a informação, não. Eles têm compromisso com isso aqui. E se isso aqui não cai no bolso deles, eles fazem de tudo para derrubar o que está, para trazer um outro que derruba isso aqui no bolso deles. Você viu ali o Crivella dando uma enquadrada na Globo. Inclusive, ele fala no final, ó, isso aqui nem vai aparecer na televisão. Como eu não assisto o Globo direto... Gente, se vocês assistiram essa última matéria, por favor, coloquem nos comentários. Olha, a Globo colocou. Você que assiste o jornal todo dia. A Globo colocou. Ou não colocou. Coloca aí para a gente saber, porque eu não sei. A verdade é porque eu não assisto. Enfim, eu não assisto o Jornal da Globo. O Jornal Nacional, né? É muito raramente, muito difícil. Nem dá para vocês verem ali, que nem antena tem ali, né? Nem tem antena. Eu tenho que comprar uma antena para colocar, para pelo menos acompanhar algumas coisas para ter uma noção. Mas nem tem antena ali. Está só ligado no cabo da internet mesmo para acessar a Netflix. É, Netflix. Enfim. E o YouTube. Que é para eu poder fazer os vídeos para vocês. Mas a verdade é essa, gente. A Globo, infelizmente, é isso que vocês acabaram de ver. Dois pesos, duas medidas numa única situação. E você viu quando o Crivella bateu de... Você vê que eles ficam procurando um... Às vezes eles procuram. Não é nem uma situação verdadeira. Mas uma... Só uma fala, né? Para distorcer. O cara fala o quê? Não, dê... Isso é algo comum. Espera aí! Você acha algo comum? Deslizamento de terra? Pessoas morreram? Porque... Espera aí, gente. É claro que o cara não está falando disso. Isso não é algo comum. Ele está falando que esses acidentes, infelizmente, Acontecem desde que ele era pequeno. Desde que o Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. E aí ele vai... Ele vai explicar. Mas não. A Globo distorce tudo. Né? Qual é a cidade... Toda gente sabe que o Rio de Janeiro de volta e meia tem uma enchente dessa. Pessoas morrem. Isso acontece. Infelizmente acontece. Não adianta querer bater na tecla de... Ah, porque poderia ter feito isso, cara. Não tem... Poderia ter feito? Contrata um vidente. Aí você da Globo. Por que vocês da Globo não ficam, então, olhando onde é que... Ó, o prefeito vai ali para ter um deslizamento. Vocês estão em todos os lugares. Andando para... Não. Eles esperam a tragédia. Depois que a tragédia acontece, aí vamos culpar. Vamos achar culpado. E muitas vezes a culpa não é do prefeito. Infelizmente, gente. Isso é um fato. Não adianta. Às vezes acontece de ser por falta e às vezes não é. Quem é que pode com a natureza? Quem é que controla a natureza? Ninguém controla. Vê aquele... Foi no Haiti, gente? Que teve o tsunami? Não estou lembrado agora. Se foi no Haiti, né? Quem é que controlava aquilo ali? Quantas pessoas morreu? E aí? Vamos dizer que a culpa é de quem? Do presidente que não colocou uma barreira ali de não sei quantos metros de altura para barrar as ondas? Ou foi de São Pedro que não desligou a torneira? Do céu e a água bateu e... Vamos culpar aqui. Vocês prestem atenção que a Globo não dá matéria. A Globo faz acusações. A Globo não procura a verdade. A Globo faz insinuações. Vocês já prestaram atenção nisso? Eles não trabalham mais com o objetivo de informar. Porque geralmente a informação é... Aconteceu isso e isso. Prefeito, por que a prefeitura não fez? O que aconteceu? Pergunta. Não, eles já chegam acusando. Você vê que lá em uma das perguntas o cara está lá... E depois vocês viram que quando o Crivella estava falando como ele resolveu certos problemas, aí de repente a conexão... Puf! Caiu. Por quê? Porque não interessava mais para eles. O que que interessava para eles ali? Acusar o Crivella. Quando o Crivella começou a falar de fatos que beneficiavam o Rio de Janeiro. Quando o Crivella começou a falar de pagamentos de dívidas milionárias do governo anterior corrupto, aí não interessava mais para a Globo. Por quê? Porque a Globo não estava afim de saber o que o prefeito fez de bom. A Globo estava afim de achar um jeito de culpar o prefeito, acusar o prefeito, porque o prefeito não dava verba para eles. Você viu o negócio lá do carnaval que o Crivella falou? Que a Globo fica atrás e agora está chantageando ele. Colocando, fazendo... Se ele começar a pagar a Globo a partir de hoje, o cara vira o Santo Crivella. Vira o São Crivella. Não é mais nem bispo, é Santo Crivella. E aí... E por aí vai. Infelizmente... Por isso que Bolsonaro não usa mais a mídia para dar suas declarações. Para que o cara vai dar uma declaração quando se distorce tudo? Por isso que o Sérgio Moro também aderiu à hashtag Twitter, redes sociais. Para quê? Porque ali eles podem falar o que eles querem falar, de forma que o público entenda exatamente o que eles querem falar. E ainda assim, tem notícias na internet, até jornalistas na internet que ainda pegam o Twitter que está bem claro e ainda distorce. Aí vem com cada falácia bonita. Eu leio às vezes... Gente, eu até parei de trazer essas matérias, porque às vezes eu trazia uma para distorcer uma e outra, né? Mas... Para distorcer não, né? Para mostrar a mentira, né? Separar a matéria mentirosa da verdade que estava nas frases ou no Twitter do nosso presidente. Eu até parei, porque é algo que a gente nem perde mais tempo. Infelizmente, é uma depreciação, um desfavor de um jornalismo de esquerda que só tem detonado com a credibilidade deles mesmos. Eles não estão prestando atenção, parece que a Globo não enxerga, está tão desesperada, parece que ela não enxerga, que cada dia que passa o Jornal Nacional está perdendo. Ó, gente, lembra antigamente, Alberto Marinho quando era presidente ainda do Grupo Globo? Cara, ó, Jornal Nacional, Jornal Nacional e Fantástico, chovesse e fizesse sol, cair esse canivete, faltasse energia, o cara colocava uma vela dentro da televisão para ver se aparecia o Jornal Nacional ou o Fantástico, você fazia de tudo, descarregou aqui o seu notebook, eita meu Deus, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, você fazia de tudo para assistir o Jornal, por quê? Porque naquela época tinha credibilidade, tinha credibilidade. Hoje, para você ter uma ideia, gente, ó que bacana, tem mais gente assistindo notícias no YouTube, em um vídeo só, do que o Jornal Nacional. Esses dias eu estava olhando, e estava sendo transmitido pelo YouTube o Jornal Nacional, tinha 335 pessoas assistindo, e eu tinha acabado de publicar um vídeo meu aqui, de uma matéria, e menos de, sei lá, meia hora, eu tive aí mais ou menos 900 inscritos. Olha que meu canal é pequenininho, mas a matéria era até boa, e eu tive menos de meia hora, 950 inscritos. Eu fiquei olhando assim, como eu falei, caraca, mano, o meu canal pequenininho, que não tem nem essa, né, ultrapassou a Globo em meia hora, durante o Jornal da Globo, ultrapassou, eu falei, caraca, mano, a Globo está caindo. A audiência da Globo está, os programas da Globo, está tudo acabando, está tudo andando de ladeira abaixo, gente, porque perdeu a moralidade, perdeu o senso ético, o senso do compromisso com a verdade, perderam tudo, infelizmente é isso, é isso. Eu vou ser sincero a vocês, hoje eu prefiro assistir o Jornal da Record, né, e olha que eu não gostava da Record. Hoje eu prefiro assistir o Jornal da Record, eu acho a matéria da Record muito mais centrada do que o Jornal da Globo. Gosto de assistir o Jornal do SBT, né, que eu também acho que a matéria, o jornal lá é um pouco mais centrado. De vez em quando eles dão umas opinadas lá, que eu não gosto muito não, às vezes é boa, às vezes, mas eu não... A questão é que eu queria que eles não opinassem nem pra direita nem pra esquerda, a verdade é essa. Eu queria que eles simplesmente dessem os fatos, mostrassem as matérias e acabou, sem ficar opinando, sem ficar... Mas enfim, a USBT eu ainda acho melhor do que o Jornal da Globo. Acabou, gente, acabou. Globo pra mim, nesse sentido, pra mim ter informação, acabou. Pra mim olhar, pra mim fazer uma comparação, uma coisa, outra, eu ainda assisto. Agora, pra obter informação, eu não uso mais, porque eu já vi várias vezes informações truncadas na Globo e fui na internet, peguei o vídeo completo. Mesmo o vídeo que eles usavam lá pra... Eu peguei o vídeo completo, que é maior, né, sem corte, sem nada, e daí você assistia e... Eu citei até uma vez aqui o negócio de um policial da ROCAM em São Paulo. Os caras são extremamente treinados. E o cara pegou um bandido no meio das pessoas lá e a Globo veio aqui e meteu a lenda no policial que ele colocou em risco todo mundo e blá 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 e não sei o quê. Só que quando você pegava o vídeo, o mesmo vídeo que foi usado pela Globo e cortado, você vê que o cara teve uma perícia incrível de passar com a moto na frente de todo mundo de forma cautelosa, de forma responsável e foi lá e conseguiu prender o bandido. A Globo não mostrou isso, né? A Globo mostrou só alguns pedacinhos de cenas que davam a entender o perigo real, ou melhor, o perigo... Como se colocassem as pessoas em perigo real. Quando, na verdade, você assiste o vídeo inteiro, você vê que não. As pessoas não ficaram em perigo, o cara foi extremamente perito na ação dele, né? E aí foi que eu comecei a prestar atenção em algumas outras coisas, outros vídeos e fui começar a analisar e percebi que a Globo já não é mais um centro de informação buscando a verdade informal brasileira. Ela busca manipular a mente das pessoas. E é por isso que, na minha opinião, no meu pensamentozinho pequenininho aqui, Globo pra mim é só mesmo pra mim assistir o jornal e ir lá fazer as comparações e abrir os meus olhos com esse grupo que ultimamente só tá trazendo um desserviço ao país. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. E aí E aí E aí